Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Esse é o DJ S2K, o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão É da solpira a pouco tempo, e ele se arrependeu Nossa, nossa, você é isso, tanto que ele perdeu É da solpira a pouco tempo, e ele se arrependeu Nossa, nossa, você é o que ele perdeu Nossa, nossa, você é safado ou joga frота com a boa resposta Ela tá solpira a pouco tempo, e ele se arrependeu Nossa, nossa, você é o que ele perdeu Ela tá solpira a pouco tempo, e ele se arrependeu Passa, 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 você safado, joga porra como resposta Esse é o DJ S2K, o moleque é boladão O moleque é boladão Ela tá sofrida há pouco tempo e ele se arrependiu Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu Passa, 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 você safado, joga porra como resposta Ela tá solteira há pouco tempo e ele se arrependiu Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu Ela tá sofrida há pouco tempo e ele se arrependiu Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu Mostra por seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 você safado, joga porra como resposta Essa é a tropa do fluxo O outro por seu ex o quanto que ele perdeu Obrigado.